saíro short jeans luxo customizados correnda com pedra com estresse lindíssima coleção vou te paginar 10 modelos mais tops à venda nessa semana observe a qualidade e a gramatura do jeans com o lycra são diversos modelos que você vai adquirir você vai comprar do 36 ao 44 eu envio para qualquer cidade do país short jeans luxo são mais de 120 modelos eu tô te mostrando 10 modelos top para comprar é simples entra no meu whatsapp na descrição do vídeo informa seu pedido a partir de 10 peças eu te vendo no preço de atacado calculamos o frete pelo sedex ou pelo pac e eu te envio pelos correios tudo com nota fiscal e número de reconhecimento da carga tenha certeza você está adquirindo produto de qualidade direto do polo industrial da confecção de fortaleza ceará garantia na entrega fabricamos o ano inteiro short jeans luxo e aí Tchau.